Oi gente, estou de volta aqui com mais uma dica da enfermeira Silvana, mais uma dica de saúde. Com o curso de atualização em nutrição funcional, estou encantada com o curso e estamos aprendendo agora mais sobre as sementes, que já são considerados alimentos funcionais, ou seja, alimentos que fazem bem para o nosso organismo, que trazem saúde. E hoje nós vamos falar do amaranto. O amaranto, essa sementinha, que era bem parecida com a quinoa, ela é uma semente que ficou muito tempo na escuridão, sem ser estudada e sem ser aproveitada dos seus nutrientes nos nossos dias. Ela voltou agora a ser pesquisada pela Universidade do Camp e outras universidades do mundo inteiro. Mas na verdade existe 60 tipos de amaranto. O amaranto, ele pode ser mais marronzinho, ele pode ser vermelhinho, você pode achar também ele em flocos, assim ó. Ó, estou conseguindo ver a minha luz aqui, é complicado, tem uma janela bem atrás. Mas enfim, pode ser em flocos, pode ser em farinha, tá? O amaranto, então, ele tem essa propriedade maravilhosa de alto valor nutritivo. E vocês querem ver? Olha só. Foi feito um estudo numa universidade, tá? Da Urcamp em São Paulo. E foi descoberto que o amaranto, ele tem nessa sementinha as mesmas propriedades do feijão com arroz. Como assim? Feijão com arroz? É, ele tem as proteínas do feijão e os aminoácidos essenciais para o nosso organismo do arroz. Então, o amaranto em si, ele já é um nutritivo, o valor nutritivo dele é completo. Ele é maravilhoso, completo. Ele é bem complexo, né? Completo nenhum alimento é totalmente completo. Mas ele é um auxiliar, sim, nas questões das fibras alimentares e na questão de valor nutricional. Mas tem mais. O que foi descoberto nessa pesquisa que foi feito com o amaranto? Com o amaranto que os povos andinos, há muitos anos atrás, se utilizavam do amaranto com a quinoa. E nós hoje vamos fazer uma receitinha aqui. Eu vou ensinar vocês a utilizar o amaranto junto com a quinoa e com a nossa queridinha chia, né? São sementes que estão comprovando o valor delas para o emagrecimento, pelo fornecimento de fibras alimentares. Mas o amaranto, ele reduz o colesterol, tá? Ele também é um auxiliar no tratamento da diabetes e dos triglicerídeos. Foi comprovado que pegaram um grupo de pacientes com comorbidades, né? Com essas comorbidades, LDL elevado, a glicemia elevada, a TA elevada, né? Em função de todo esse quadro, perfil lipídico desses pacientes. E daí, eles então perceberam que pacientes que foram tratados e não foi inserida a semente, não tiveram a mesma resposta que pacientes onde o grão foi inserido na sua dieta. Então, esse grão só nos traz benefícios, tá? Porque o que acontece com ele? Além de ter os aminoácidos essenciais, além de ter a proteína, ele tem esse poder de captação e de auxílio na remoção do colesterol ruim, que é muito potente. E por que é que o amaranto emagrece? O amaranto emagrece porque nos dá a sensação de saciedade, tá? Por mais tempo. Então, a gente come e ele, por ser uma proteína, por ser uma fibra alimentar, que controla o nosso intestino, ele nos dá essa sensação de saciedade, né? E hoje, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu já tenho... Vou virar um pouquinho só, porque... Vocês poderem ver o que eu vou fazer, tá? Aqui, ó. Eu tenho aqui, porque eu gosto de lavar, tá? Isso é algo meu. Lavar as sementes antes de serem consumidas. Então, eu ponho no coadorzinho, passo na aguinha morna, né? E dou uma lavadinha sempre antes. Bom, aí eu vou fazer aqui um tempero pra minha saladinha de hoje de meio dia. Uma saladinha simples, porém, aonde eu vou inserir nela muitos valores nutritivos, tá? Então, ó, eu tenho aqui a minha alface americana, tá? E que eu vou colocar nessa alface americana, junto a essa alface americana, uns tomatinhos. Só um pouquinho aqui, tomatinhos. Bem simples, tá? Bem simples. Uma saladinha bem simples, porém, ela vai ficar extremamente nutritiva, tá? Ó, cebolinha, tá? O benefício do alface, do tomate, da cebolinha. Quem quer, tira um pouco do ácido da cebolinha. Eu tirava sempre. Agora, eu e meu marido aprendemos a gostar dessa forma. Então, a gente come ela, assim, bem, bem natura mesmo, tá? A cebolinha. Aqui eu tenho pimentão. E aí, do pimentão, sim, eu tirei um pouco da acidez, passei ali na água fervendo, né? Que dá um sabor excelente pra nossa saladinha, né? E além de acrescentar várias propriedades, que a gente sabe que o pimentão também tem, né? Que é bom pra, enfim, pra circulação. O pimentão tem... Alguma hora a gente vai falar só do pimentão, tá? Né? O lipopê do tomate e aí por diante. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu preparei essa saladinha, assim. E aí, eu vou vir aqui, tá? Nas minhas sementinhas, ó. E vou acrescentar alinho desidratado, ó. Tá? Alho desidratado na minha semente. Olha que legal. O cheirinho é maravilhoso, tá? Porque elas estão molhadinhas, né? Morninhas. Salsinha desidratada, ó. Uma porção de salsinha desidratada. Mais ou menos duas colheres de sopa, em torno, tá? Aí eu coloquei aqui minha salsinha desidratada. Aí eu vou pegar o meu azeite de oliva extra virgem. E vou colocar aqui. Vocês estão vendo? Tá? Ó. Maravilhoso. Uma pitadinha de sal do Himalaia. Uma pitadinha de salzinho do Himalaia. E mais uma pitadinha de... Que nós gostamos muito. Pimentinha do reino, tá? Vou botar aqui na saladinha mais um pouco também. Porque a gente gosta bastante mesmo. Então, a gente não se importa de que a comida fique mais picante. Feito isso. Ó. Chia, quinoa, amaranto. Salsinha. Alho. Então, você imagina, né? É... É completo, tá? E aí, eu vou acrescentar agora, ó. O meu iogurte de kefir. Meu iogurte de kefir. Eu vou acrescentar aqui. Vai hidratar toda essa cebolinha, essa salsinha. Vai hidratar essa chia que vai inchar. O próprio amaranto. Né? A quinoa. E eu vou, ó. Mexer. Silvana, eu não tenho kefir. Eu não tenho iogurte de kefir. De que forma eu posso fazer esse molho saboroso e extremamente nutritivo pra minha família? Tu pode fazer da seguinte forma. Compre um iogurte natural, tá? Com o iogurte natural, você pode se utilizar dele, né? Se ainda assim não gosta, eu tô usando direto no lugar da maionese. Tô utilizando e tô amando, sabe? Bom, bem pastoso, né? Bem pastoso, tá completo. Meu molhinho? Não. Eu quero ainda acrescentar mais propriedades ao meu molho. Então, o que que eu vou entrar agora? Agora eu vou botar aqui na saladinha, ó. Uma colher de farinha de linhaça, tá? Farinha de linhaça. Aqui. E vou colocar mais uma colher, tá? Bem grande, que é essa colher aqui, ó. Que ela dá mais do que uma de sopa, tá? Ela dá mais ou menos duas colheres de sopa. De farelo de aveia. Tá? Aqui o nosso farelo de aveia, ó. Uma e meia, tá? Farelo de aveia. Bom, feito isso, nós vamos pegar agora o nosso super molhinho, né? E vamos colocar aqui na nossa saladinha. Olha só. Olha, isso aqui, gente, vocês têm que fazerem aí na casa de vocês, pra família de vocês. Tem muito sabor. É muito gostoso. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. É prazeroso demais. Eu brinco que desde que eu comecei a fazer os cursos de nutrição funcional, de fitoterapia, de homeopatia, que eu estou fazendo, eu brinco que a minha cozinha virou laboratória de Dexter, né? E assim, ó, o pessoal tá curtindo, assim, né? O marido tá curtindo, é mais saúde, né? E muito mais, com certeza, muito mais nutrientes, proteção pro nosso corpo, né? Proteção pro nosso físico, no sentido de estarmos não só bem alimentados, bem nutritos, como estarmos inserindo na nossa dieta, vitaminas, sais minerais, aminoácidos, aquilo que o nosso corpo precisa para ter uma saúde, mais saúde, para ficar uma massa magra. Tá aqui, olha só. Tá muito cheirosa. E eu espero que vocês tenham curtido a minha dica de hoje. Dicas de saúde com a enfermeira Silvana. Tá? Graça e paz de Deus sobre a vida de todos vocês. Eu acredito que a informação, ela tem que ser trocada. E eu tenho feito isso aqui por esse canal, pelo meu blog, zaleoskisil.blogpost.com Saúde da mulher. Tá? Vamos lá. É uma forma de abençoar. É uma forma de abençoar a vida das pessoas. Nem tudo as pessoas conseguem fazer, muitas vezes não gostam de algum... A gente não tem dificuldade para gostar de alguns sabores diferentes. Mas faz, tenta. Tenta com alguns, pelo menos alguns ingredientes que você gosta. Mas o mais interessante do amaranto, que eu quero dizer para vocês, que vocês podem colocar ele na sopa. Você pode colocar ele no pão. Você pode colocar ele em qualquer alimento, porque ele não altera o sabor do alimento. E tem mais uma pérola. O amaranto não contém glúten. O que não vai ter problema nenhum para a tua saúde. Ok? Uma boa tarde. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração.